Tiago, você falou agora de apaziguar o pita. E isso tem um pouco de pita também, né? Quer dizer, pita tem um pouco dessa guna também, né? Então, aí no geral, nos livros de Ayurveda, vamos traduzir o pita como um pouco ontuoso, certo? No Sazner. A gente já discutiu do Sazner ser adjunto a óleo. E não exatamente um pouco ontuoso, ok? O pita, ele se mexe no meio líquido, mas ele é como um álcool. Ele é um líquido, na verdade, ele é um fogo líquido. Ele está em um estado líquido, mas a natureza por detrás daquilo dali é uma enzima digestiva. Isso é totalmente distinto do capa, gente. A água do capa é uma água coagulante, é uma água que vai ajudar o sistema a formar tecido. Ok? Então, se eu jogar um álcool em cima da fogueira, ou um óleo em cima da fogueira acesa, aquilo tem grandes chances de ajudar a fogueira a pegar mais fogo. Se eu jogar água normal, vai apagar. A água do capa é água normal. Ok? Então, a gente não deve, agora que a gente já está mais adiantado aqui no capítulo, não deve olhar o capa assim do tipo, ele é guru, manda, A gente deve começar a procurar enxergar o capa como um povo que tem uma cabeça assim, um braço assado, um peitoral assim, uma coxa assada e etc. Enxergar o complexo daquelas gunas naquele corpo conceitual. Entende? Então, a água do capa, a substância que eu acho que mais expressa o conceito de capa é a argila. Você já brincou com argila na escola? Argila na mão? Argila não, não, essa argila não tem tanta essa característica. A argila, quando você está trabalhando, ela meio que gruda na tua mão, ela tem uma certa plasticidade. Muito bem que às vezes você tem que botar um pouco de água na mão, a sua mão vai puxando a água da argila, mas você consegue moldar ela enquanto ela tem água. E depois que ela perde a água, ela vira um bloco. Um bloco coeso, um bloco estrutural. Ou cimento, se você quiser usar uma outra coisa. Essa percepção de que isso é capa. Entendeu? O capa, a partir desse fenômeno concreto barra argila, você entende a funcionalidade dele. Ele, para você fazer, você precisa ter um nível de pritivi, um nível de djala, mas você quer alcançar coesão. Que nem quando você está fazendo uma massa para fazer um bolo, ou qualquer coisa que seja. Aquilo dali tem um ponto de densidade que vai fazer com que aquela estrutura se sustente. O capa é estruturante. É um elemento aquoso estruturante. Gente, água não dá muito bem estrutura. A água não nasceu para ser estruturante. É uma dose de água que torna a estrutura nutritiva. Você associa o aspecto nutritivo do djala a um componente estruturante do pritivi e entende o capa a partir disso. Ok? Então, no caso do cimento, isso não é muito bom, porque a gente não vai ter o conceito do cimento nutrindo aquele treco. Mas, por exemplo, quando você pega um caule de uma árvore, aquilo dali tem os anéis e tal, mas tem um espaço para a seiva passar. Essa noção de uma estrutura que alimenta, apesar de ser uma estrutura, ela tem um fluxo de seiva, é a noção do capa. Capa existe para isso. Ok? O pita, ele não é uma estrutura muito bem definida. Ele é uma ação catabólica e anabólica dentro da estrutura. Então, todo papel de enzima, seja para cortar molécula, seja para unir molécula, os dois são pita. O capa, ele não está fazendo a ação enzimática anabólica. Quem é a ação enzimática anabólica é o pita. O capa vai pegar depois que o pita entregou o trabalho dele e formar aquilo dali e ficar estável. Ok? Então, está cortando a molécula ou está costurando a molécula, costurar a molécula ainda não é o capa. Deixar aquele processo curar e ficar estável, é isso que o capa faz. Ok? Então, no momento que a gente está ali batendo cimento, botando ele na escada e etc., aquele momento ali é um momento pita. Depois que o negócio está parado lá com a estaca em 15 dias, 20 dias, etc., é isso que está fazendo o capa. Ele está fazendo aquele treco comer mais água, perder água, comer água, perder água, comer água, perder água, até aquela reação química dentro do cimento parar. No momento que a reação química dentro do cimento parar, o pita acabou. E ali ficou uma estrutura física estável. avaliou o capa. Ok? E o Vata está coordenando essas duas agências no nosso corpo. Foi? Eu só não entendo. Desculpa a lerdeza, mas sim, eu ainda não entendo onde que fica o untuoso nisso do capa, dessa estrutura, quando ele vira o bloco. Do ponto de vista biológico, você pode entender que para você conseguir fazer uma célula, você precisa de uma membrana. Para você conseguir fazer uma membrana, você precisa de óleo. Ok? O óleo, ele é o elemento que vai conseguir separar duas águas dentro do corpo. Se você deixar o líquido intracelular e o extracelular ficar sem diferença de concentração, um monte de reações químicas não vai funcionar. Ok? O capa vai conseguir fazer com que haja distintos espaços iônicos dentro do corpo, porque ele circundeia líquidos com argolas, com perímetros de óleo. Ok? Então, ao mesmo tempo, ele é a água dentro da célula, a água fora da célula e o óleo fazendo a distinção entre esses dois espaços. Ok? A enzima que está agindo dentro da célula, a enzima que está fazendo um negócio entrar dentro da célula, a enzima que está agindo fora da célula, tudo isso é pita. Ok? A ação metabólica que está acontecendo naquele oceano é pita. E o vata e a enzima que está ativando tanto o pita quanto o capa para agir. Ok? Tá. Então, para consolidar esse ponto, coisas que são importantes de esnerra e esnígda na rotina da gente de hoje em dia. Água desfuncional do Dakavars e Rotas. Refrigerante, fritura. Tomar líquido durante as refeições. Que é uma coisa muito comum hoje em dia, gente. Principalmente, não precisa nem ser refrigerante gelado, mas tomar líquido gelado durante a refeição, isso perturba muito o sistema digestivo. Tomar líquido já não é adequado, do ponto de vista do Ayurveda? A quantidade de líquido que a gente deve tomar durante a refeição deve ser 100 ml, no máximo, 50 ml. É uma coisa que você poderia jogar em cima da comida e chamar aquilo de sopa. Ok? Vamos falar de álcool. Como que o álcool impacta o sistema de esnígda do corpo? Eu tenho muita impressão que o álcool seca. Seca muito. O álcool, ele vai abrir a portinha diurética do sistema e o corpo, ele vai perder o controle de analisar como que está o teu plasma. Ele vai falar, pode jogar fora. Mesmo que não possa jogar fora, ele fala, sabe quando a faxineira joga o negócio fora? Você fala, não era para eu ter jogado fora, é isso, Maria. Aí a Maria fala, você não me avisou? Estava aqui fazendo a faxina, joga fora. Ok? Então, a supressão da ação antidiurética sobre o plasma faz com que a gente perca muito desses negros. Daí a pergunta é, tomar álcool é benéfico para a capa? Depende do que? Depende do nível de loucura do capa. Travou aqui. Diga, Breno. Ah, depende, né? Gente, em geral, um pouco de álcool, principalmente assim, se você vai dar medicamentos para o capa, no Ayurveda tem um negócio chamado arista e áçava, que são chamados de vinhos medicados. Ok? Se você vai dar uma coisa diurética para um capa, você vai dar um punar na varista. A forma mais comum de medicação do capa do ponto de vista indiano é através de vinhos medicados. A gente não vai ficar defendendo que a pessoa tome uma taça de vinho por dia. Mas, para um capa, se ele tomar uma taça de vinho no final de semana, etc., aquilo dali pode ser muito terapêutico para ele. Ok? A chance de ser terapêutico para um pita é mais baixa, para o vata com certeza é difícil. Ok? Mas a perspectiva do Ayurveda sobre alcoólicos não é uma coisa assim tão radical, não. Existe todo um sete avos do estudo do líquido no Ayurveda que é sobre alcoólicos. Uma cachaçinha de erva doce. Então, assim, está no período mais encafifado do ano, etc., está se sentindo muito encafifado, toma um vinho. Cachaça provavelmente já vai ficar uma coisa muito intensa demais. Ok? Mas a noção de um vinho, e no caso do pita, hoje, o Ayurveda inclinaria-se um pouco mais para a noção de cerveja. Está num clima muito quente e úmido da Bahia, quente e úmido, quente e úmido, aquele inferno. Toma uma cerveja que não esteja tão absurdamente gelada, para por volta de meio dia, 11 da manhã, etc., toma ela devagar. Uma cerveja ali, 200 ml e tal, é um remédio. Aquilo dali tira excesso de calor e umidade do sistema. Ok? Arácio não está dizendo que cerveja esquenta. Do ponto de vista do Ayurveda, aquilo dali tem um efeito bastante diurético e diminui, pelo amargo, um excesso de pita. Se for tomado, assim, uma cerveja... Arácio não está dizendo que a cerveja, hoje em dia, é tudo não amargo. Tudo aguardo. Tá, mas... O nome disso daí, o Ayurveda, é açava, que não é tão frequente, mas são os aristas, chamados de vinhos medicados. Ok? Então, o Ayurveda vai descrever a propriedade de sete líquidos. Água, leite, derivados do açúcar, cana, mel, urina. Foi mal, gente. Tem isso também. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevayadhvantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau! Tchau.